E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área e de volta com mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês um aplicativo que todo brasileiro deveria ter no seu celular. Ele é basicamente uma caixa de ferramentas pra tudo que você precisa de documentos e pra vida mesmo do brasileiro. Confere na tela então qual que é esse aplicativo e como você pode estar usando. Vamos lá! Nesses dias atrás eu estava buscando por um aplicativo completo com várias soluções pra nós que somos brasileiros e precisamos ter informações seja do CPF, do PIS, do nosso veículo, do que for. Então eu encontrei o app do Cidadão. Eu vou deixar o link dele na descrição. O ponto negativo pra mim é que ele tem muitos anúncios, mas é assim que o aplicativo consegue ganhar dinheiro. Bom, vou abrir ele aqui e vou mostrar pra você um pouco das funções que ele possui. Então ao abrir o aplicativo, você tem aqui a opção que permite você tirar o extrato do FGTS, consultar o PIS, consultar a situação do CPF. Eu não irei mostrar todas as funções dele aqui, mas vou mostrar apenas algumas. Por exemplo, consultar o CPF. Vamos lá! Coloquei aqui um CPF, coloquei também a data de nascimento e ele mostra aqui várias informações. Por exemplo, a situação, se está regular ou não, data de consulta, hora da consulta, data de nascimento, data da inscrição do CPF, que é quando a pessoa tirou o CPF e até um código de controle. Outra coisa que você pode verificar aqui no aplicativo é a restituição do imposto de renda à pessoa física. Tem como consultar a restituição e o cronograma de lotes. Aqui tem também como você consultar o seguro-desemprego. Dá para você consultar as parcelas e o valor. É só você ter a senha internet e também o seu PIS. O interessante é que você consegue calcular também o valor do seguro-desemprego com base nos seus três últimos salários. Então você coloca o primeiro, o segundo e o terceiro e ele vai calcular para você qual é o valor que você vai receber no seguro-desemprego. O calendário do INSS. Então você pode consultar aqui o INSS. Dá para você consultar também multas e IPVA. Para fazer a consulta, aí você precisa fazer pelo site mesmo. Mas aí ele mostra para você o site, tá? Você coloca o Renavan, coloca a placa. Coloca aqui os dígitos e consegue calcular aqui o IPVA. Então pessoal, você tem como consultar aqui o IPVA e calcular o valor do IPVA também em 2018, tá? Você coloca aqui, por exemplo, o preço do seu veículo. Vamos lá, vamos colocar aqui um preço qualquer. Coloca em calcular. Aí você coloca também se é carro ou gasolina, diesel, por aí vai. Flex. E aí vai mostrar aqui o resultado do cálculo estimado do seu IPVA. Bom, tem como você também consultar o seu veículo, né? Então, se você for comprar um veículo, quer consultar a placa dele, você coloca aqui a placa, clica em consultar e ele vai mostrar para você. Tem como consultar aqui também a operadora. Você vem e digita o número que você quer consultar qual a operadora é. Ele vai mostrar para você se é um celular, qual é a operadora. O interessante, pessoal, é que é bem atualizado mesmo, tá? Porque recentemente eu fiz a portabilidade desse número para o Porto Conecta. Antes ele era da Vivo e ele já mostra aqui o Porto Conecta, tá? Então, bem legal, bem bacana mesmo. Tem aqui também consulta de CEP e endereço. Então, você digita o CEP. Ao clicar em consultar, ele mostra para você o endereço, a rua, o CEP e também a cidade, tá? Então, é bem bacana. Dá para você consultar a CEP por aqui também. Uma outra ferramenta interessante que eu estive utilizando nos últimos dias é essa função aqui, ó. Etanol ou gasolina. Aqui você coloca o preço do etanol. Coloca o preço da gasolina. E ele vai fazer um cálculo para você de qual que é melhor utilizar naquele momento. Se é o etanol ou se é a gasolina no seu veículo. Isso, no caso, ele foi o flex, né? Se ele só aceitar a gasolina, você nem precisa usar essa função. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um preço chutado, vai? E clico aqui em calcular. Aí ele vai mostrar para mim, ó. Abasteça com etanol. Então, no meu caso aqui, se eu encontrar esses preços, é para mim mais interessante abastecer com etanol. Quando você chega no posto, você pode fazer esse cálculo para ver qual que você abastece. Tem como você consultar o local de votação aqui também. Isso é bem bacana. Então, você coloca o nome ou o título de eleitor, data de nascimento, nome da mãe, e ele consulta para você. Tem também como consultar a situação do título de eleitor. Ano de eleição aí, muito importante, né? Então, você vem e coloca o nome ou o título de eleitor, data de nascimento, ele consulta também. Tem como consultar também dívidas. E tem aqui um rastreador de encomendas, né? Então, você coloca aqui aquele código de rastreio que você recebe lá dos correios, ao comprar alguma coisa na internet. E você consegue rastrear as suas encomendas por aqui. Tem como calcular também o valor de frete. Bem interessante essa opção aqui, né? Então, você coloca aqui todos os dados tudo certinho, clica em calcular, e ele vai dar para você aqui o preço que você deve cobrar no frete daquele produto. Então, bem interessante para quem vende na internet e está procurando a ferramenta assim. Você tem aqui também as cotações, né? Então, você tem como cotar o valor do dólar e outras moedas aqui. É só clicar na setinha para baixo para você conseguir ver. Tem várias coisas aqui para você fazer. E aí, você consegue calcular quanto está o dólar naquele momento. E você tem aqui, por último, também notícias, né? Então, são notícias aqui interessantes que todo cidadão brasileiro deveria saber. E por isso que ela está aqui, né? Então, no geral, é um aplicativo bastante completo. Mesmo ele tendo muitos anúncios, eu resolvi recomendar ele para vocês. Isso porque qualquer site que você for querer encontrar essas informações aí, você vai ter que pagar um plano mensal, ou vai ter que pagar para usar o serviço. E esse aplicativo fornece todas essas ferramentas gratuitamente, desde que você veja os anúncios. Então, é bem interessante. E eu resolvi recomendar para vocês o download que está na descrição do vídeo, hein? E aí, gostou do vídeo? Deixa o gostei aqui embaixo e compartilha nas redes sociais. Se é novo por aqui, se inscreva. E baixe nosso aplicativo também na tela. Aproveita e já vê os conteúdos que estão sendo recomendados para vocês também. E até a próxima com mais um vídeo. Valeu, tchau, tchau.